Tzentas de hoje Olá, bonitão! Olá! O que eles estão fazendo? Eles não podem andar rápido assim! Eu deveria ser o único a andar rápido! Bem, se ninguém aqui vai me ouvir, então eu mesmo vou ter que pará-los As minhas travas de pneu. Hora de testar uma. Ai, o que está acontecendo aqui? Não consigo dirigir. Não consigo dirigir. Eu consegui parar aquele cara. Agora eu vou colocar uma trava dessas em cada carro da cidade. Assim, eu serei o único a andar rápido. Vejam, Speedwhip está colocando armadilhas na pista. Ai, mas o quê? Ei! Ei, o quê? Ei! Essa não. Temos que ajudá-los. Eu não consigo tirar. Que coisas são essas? São travas de pneu. E o único jeito de tirar é destravando com uma chave. A chave deve estar aqui por perto. Ajudem-nos a procurar. Onde estão vendo uma chave? Lá está ela. Oh, você quis dizer esta? Oh, não. Ele está indo embora. Não se preocupe, pessoal. Vamos pegar aquela chave. Atrás dele! Olha, é o Speedwhip. Ele está indo para aquela montanha. Aquilo não é uma montanha. É um vulcão. É melhor recuperarmos aquela chave antes que ele chegue ao topo. AJ, pé na tábua. Olá, Speedwhip. Ah, você voltou? Isso não pode estar acontecendo. Viemos buscar a chave, Speedwhip. Ah, é? Mas vocês não vão pegá-la porque sou rápido demais pra vocês. Se lembram? Você pode ter me vencido uma vez, mas não vai me vencer de novo. Porque agora eu sou aerodinâmico. Ah! 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 Acabou, Speedwhip. Hora de entregar a chave. Você pode ser mais rápido que eu, Blaze. Mas eu nunca te entregarei a chave. Ele jogou a chave. E ela está indo na direção da lava. Só existe uma maneira de pegá-la a tempo. Vamos precisar da super velocidade. Para me dar a super velocidade, digam... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Vai, Blaze! Eu peguei! Agora só precisamos levar esta chave até os nossos amigos. Swoops! Ei, meus dois heróis! Achei que precisariam de uma carona. Swoops! Você chegou na hora certa! Subindo, Dudu! Próxima parada, Velocidade Lântia! Uhul! Uhul! Ei, amigos! Olhem! E trouxemos a chave! E trouxemos a chave! Eu quero barulho para o Blaze! 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 Projetando carros de corrida. Pneus lisos. Motor super potente. Forma aerodinâmica. Agora, para me transformar em um carro de corrida, digam... Carro de corrida! Carro de corrida! É isso aí! O que mais? Oh! Eu preciso experimentar isso! Darrington! Eu sou um carro de corrida! Ah! Ah! Iiii-hau! Zé! Ah! Bonita! Ah! Ah! Liguem os motores, que já vamos começar. Não podem parar até a Pedra da Águia alcançar. Suas marcas, preparar. Vão! Uhul! Carros de corrida... Acerrar! Ah! Posso ouvir os pássaros cantando. E eu estou ouvindo sapos coaxando. Chegue a ouvir serra cerrando. Uma serra? Mas, quem encerraria uma coisa no meio de uma corrida, gente? Um ismo! Um ismo! Por essa vocês não esperavam! Uhul! E agora? A correntesa está muito forte! E ela está nos afastando cada vez mais e mais da corrida! Uhul! Como nós paramos? O que precisamos é de algo que possamos usar como âncora. É! Quando um barco abaixa sua âncora na água, a âncora engancha no fundo e para o barco. Ei, amiguinhos! Eu sei o que podemos usar como âncora! Uma chave inglesa! Bem pensado, Starla! Vamos testar e ver se a chave inglesa vai nos parar. Eu vou jogar! Olhem! A chave inglesa afundou e está enganchando no fundo do rio! Nossa velocidade diminuiu! Vamos checar nossa velocidade. Com a chave inglesa como âncora, a nossa velocidade reduziu para esse número. Que número é esse? Oito! Isso! Mas para pararmos, precisamos reduzir nossa velocidade até zero. Vamos tentar outra coisa. Precisamos de outra âncora. Alguma coisa que se enganche bem no fundo. E é melhor encontrarmos outra logo, porque estamos indo na direção daquela cachoeira! Ei, pessoal! E que tal usar isso como âncora? Uma pá, olhem! Isso! Eu aposto que a pá vai enganchar bem fundo. Pá na água! Vai enganchar fundo! Olhem só! Ela está fazendo nossa velocidade diminuir para esse número. Que número é esse? Zero! Olhem! Estamos parando! Esperem até ver o que tem lá embaixo! É a pista de corrida! Venham! Sigam-me! Olhem! Lá está ela! A Pedra da Águia! Uou! Desculpem, ledinhos! Ninguém vai chegar antes do que este carro de corrida! Puxa vida! O esmagador está quase na linha de chegada! Parece que está na hora da super velocidade! Para nos dar a super velocidade, digam... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Lá está a linha de chegada! Eu estou quase chegando! Nós conseguimos! Ganhamos a corrida! E o melhor de tudo... Fizemos isso juntos! Carros de Corrida... A CIDA! É, está tão escuro aqui agora! Ei, Joe! Esse é você? Eu não sei, Gus! Eu não consigo ver! Mas o que foi? Isso? Eu não consigo ver! Eu também não! Escuro demais! Oh, não! Por algum motivo estranho, a pista ficou totalmente escura! Nenhum dos competidores consegue ver para onde está indo! Vocês estão bem? Ah, eu... Acho que sim! Como é que ficou tão escuro de repente? Alguém deve ter pegado todas as luzes! Ei! Olhem ali! Uhul! É uma canguru saltitante! Luzes daqui! Luzes ali! Eu pego todas as luzes para mim! Uhul! Epibocas! Aquela canguru está roubando todas as luzes! Ela é uma ladra de luz! Para pegar alguém quando está escuro, nós precisamos de luzes! Eu acho que tenho o que precisam! Essas são suas novas luzes de velocidade! Uau! Legal! Com essas luzes, você pode enxergar no escuro! Isso! Eu sou o carro de luz! Isso aí! Agora vamos pegar aquela ladra e trazer aquelas luzes todas de volta! Ah! Um parque de diversões! Brinquedos e jogos? Moda gigante girar! São tantas luzes para eu roubar! Uhul! Uhul! Como essa aqui! Uhul! E todas essas! Uhul! Veja! Lá está ela! Muito bem, ladra de luz! Nos devolva essas luzes! Não posso devolver as luzes! Preciso pular! Siga aquele kanguru! Parafusetas! Não consigo ver para onde a ladra de luz foi! Este parque é tão grande! Como vamos encontrá-la? Eu acho que... Nós podemos ajudar! São nossos amigos! E todos estão com luzes de velocidade! Isso mesmo! Deve nos fazer brilhar! Agora nós podemos pegar a ladra de luz juntos! Acho que aquela ladra de luz está se escondendo aqui em algum lugar! Aumentar energia! Onde a ladra de luz está se escondendo? No meio daqueles bichinhos de pelúcia! A ladra de luz está fugindo! Não dessa vez! Pegamos a ladra de luz! Isso aí! Muito bem, ladra de luz! É hora de devolver todas essas luzes! Não, eu! Eu não posso devolver as luzes! Eu preciso delas! Mas por quê? Por que precisa de tantas luzes? Sem as luzes, fica escuro! E bom, eu... Eu... Tenho medo de escuro! Você tem medo de escuro! Então foi por isso que ela pegou todas aquelas luzes! Ei, não se preocupe! Tudo bem ter medo do escuro! É! Todo mundo tem medo, às vezes! Mas você não precisa ter todas essas luzes para se sentir melhor! Às vezes! Só um pouquinho de luz é tudo o que você precisa! Uau! Olha isso! Uma luzinha só pra mim! Então, como se sente agora? Eu não estou mais com medo! Uau! Não estou mais com medo, porque agora eu vi! Que uma luzinha é o bastante pra mim! É isso aí! Eu sou uma lancha... Monster Machine! Uau! Incrível! Prepare-se para partir, equipe! Eu estou aumentando a velocidade rotacional da hélice para 50! É isso aí! Oi, Blaze! Olhem! Lá vem um chafariz! Esses chafarizes vão continuar inundando a pista de corrida, a menos que alguém os desligue! Eu faço isso! Só preciso dos meus... Esquis aquáticos! É! Uhul! Vai, Gabi! Muito bem, chafariz! Hora de te desligar! Ela desligou aquele chafariz! Muito bem! Agora venham! Vamos desligar os outros chafarizes! Sempre que virem um chafariz, digam... Chafariz! Chafariz! Está indo bem, Gabi! Continuem procurando! Quando virem o próximo chafariz, digam... Chafariz! Chafariz! Foi muito bem, Gabi! Desligou todos os chafarizes! Olhem! A água está descendo! Muito bem! É! Agora vamos! Temos uma corrida para ganhar! Uhul! Uhul! Vejam! Lá está o esmagador! Ele está quase na linha de chegada! Segure-se, pessoal! Nós vamos alcançá-lo! Ah, não! O Blaze e a equipe dele estão bem atrás de mim! Preciso ir logo e fazer a minha última grande trapaça! Eu vou usar esse controle para ligar... Aquele ímã gigante! O que foi, Blaze? Tem alguma coisa me puxando! É aquele ímã gigante! Esse ímã é muito forte! Para se afastar dele, o Blaze tem que acelerar e girar suas rodas muito rápido! É! A velocidade rotacional delas precisa ser de 100! Eu sei como fazer minhas rodas girarem rápido assim! Podemos usar a super velocidade! Para as minhas rodas ganharem super velocidade, digam... Vai Blaze! Vai Blaze! Olhem! A velocidade rotacional das rodas dele está em 60... 70... 80... 90... 100! Vai Blaze! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Eu fico com isso! O quê? Eu peguei meu controle remoto de volta! A equipe do Blaze ganhou! A equipe do Blaze ganhou o Grand Prix da Cidade do Eixo! O Blaze aí! Nós conseguimos! Nós ganhamos! Muito bem, equipe! Foi uma ótima vitória! Agora vamos! Vamos comemorar! Toque a roda, equipe! Isso bem! A equipe do Blaze! A equipe do Blaze! Nós vamos gastar os pneus, a hora é agora! Nós vamos gastar os pneus, a hora é agora! A acelerar, ultrapassar, até ganhar! Nós vamos gastar os pneus, a hora é agora! E agora nós vamos ganhar! E agora nós vamos ganhar! Uhul! Oh! O Blaze não pode ficar na minha frente! Eu preciso atrasar ele, mas como? Ele nunca vai conseguir terminar a corrida se eu acordar os caranguejos! Oh, caranguejos! Hora de acordar! Parece que o Blaze vai tomar um verdadeiro beliscão! Cuidado, Blaze! Caranguejos! Vamos sair daqui! Oh! Ufa! Oh! Os caranguejos acordaram de mau humor! Como será que vamos passar por eles? Ei! Eu tenho uma ideia! Vamos fazer um lanche pra eles! É! Eles não podem beliscar a gente com a boca cheia! Aqui! Podemos fazer pipoca pra eles nessa máquina de pipoca! Vamos só ligar ela! Ah! Não aconteceu nada! Ah, já vi o problema! Só temos que consertar aquele circuito pra ela funcionar de novo! É! Um circuito é o que transporta a eletricidade pra dentro da máquina pra ela funcionar! Um circuito começa com uma fonte de energia, como uma bateria! A eletricidade da bateria passa por um condutor, que passa para a máquina! Depois, por outro condutor, de volta para a bateria! Agora a eletricidade passa a se mover em círculos e dar força para a máquina! É um circuito! Ah, já viu o que tem de errado com o circuito da máquina de pipoca! Está faltando uma parte do condutor! Então, para consertar, vamos encontrar uma peça que seja longa e reta! Ali! Eu vi umas peças que podemos usar! Qual dessas peças é longa e reta? Essa aqui! É! Está funcionando! Consertamos o circuito! Agora a eletricidade está se movendo e está emergizando a máquina! Esses caranguejos gostam de pipoca! Lá está a linha de chegada! Eu vou vencer a corrida noturna! Ah, não, não, não! Eu não posso deixar o Blaze e os outros competidores me alcançarem! Eu preciso de uma última trapaça! Alguma coisa como... Esse interruptor que sobe a ponte elevadiça! Cuidado! A ponte está subindo! Pelo visto, agora sou eu que vou vencer a corrida noturna! Oh, não! O único jeito de cruzar a linha de chegada é pulando a ponte! Ai, mas é muito longe! Ei, nós conseguimos, Monster Machines! Só precisamos ir super rápido e pular com a super velocidade! Isso aí! Para dar super velocidade para mim e meus amigos, digam... Vai... Blaze! Blaze Blaze! Eu vou vencer! Eu vou vencer! Eu vou vencer! Conseguimos! Nós vencemos! E que bela chegada! E agora, para os vencedores do prêmio da Corrida Noturna... O troféu Brilhado Escuro! Eu te pego, Starla! Opa! Obrigada, Blaze! Essa foi por pouco! Então, o que faremos agora? Se dirigirmos sobre esse trilho velho... Nós iremos cair! Hum... Esses trilhos não foram feitos para Monster Machines! Para andar neles, precisamos de um trem a vapor! Isso! Trens a vapor usam a energia da ebulição! Eles têm uma fornalha dentro que aquece o tanque de água... Até que ele atinja 100 graus! Depois, o vapor d'água fervente empurra os pistões... Para que o trem possa andar! Pelo meu chapéu! Vamos fazer um trem a vapor e andar nesses trilhos! Primeiro, precisamos de uma fornalha. Essa é a parte que aquece a água. Para fazer a fornalha, digam fornalha! Fornalha! Depois, precisamos da caldeira. Esse é o tanque que armazena toda a água fervente. Para fazer a caldeira, digam caldeira! Caldeira! Ótimo! Agora só precisamos dos pistões. Quando a água fervente se transforma em vapor... Empurra os pistões para fazer o trem andar. Para fazer os pistões, digam pistões! Pistões! É isso aí! Eu sou um trem a vapor... Monster Machines! Uau! Uau! Todos a bordo! É! Todo vapor! Agora estamos de volta nos trilhos! Blaze, cuidado! Os trilhos bifurcam a frente. E um dos caminhos vai para o beco sem saída. Rápido! Me ajudem a escolher para que lado seguir. Devemos pegar o caminho para baixo ou o caminho para cima. O caminho para cima! Isso! Nós fizemos a escolha certa! Cuidado, pessoal! Lá tem mais uma bifurcação! Devemos pegar o caminho para cima ou o caminho para baixo. O caminho para cima! Nós chegamos no fim da ferrovia enferrujada. Próxima parada, a pista de corrida do touro mecânico! É! Nós conseguimos! Calotas saltimantes! Lá está ela! A pista de corrida do touro mecânico! Uau! Bom, parece que só nos resta uma coisa a fazer! E o que é, Starla? Andar nela, meu amigo! Vamos lá! Preparar! Apontar! Correndo! 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 Vejam aquilo! Correndo! 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 Essa pista de corrida do Touro Mecânico é uma coisa maluca! Falou e disse, amigo! É a pista mais selvagem de todo o OS! Muito bem, Glaze! Estamos chegando ao motor de super velocidade! Nesse ritmo nós vamos chegar, hein? Parece que vamos precisar de mais propulsão! Deve ter alguma coisa aqui para nos dar movimento! E que tal o vento? O vento pode dar propulsão! O vento! É! O vento ajuda a mover veículos, como os veleiros! Ele empurra a vela e cria uma força que faz o veleiro se mover! Agora sim! Eu sou um veleiro... Monster Machine! E o vento vai nos dar... Propulsão! Isso aí! Isso! Hoje está um belo dia para velejar, não é, pessoal? Cuidado! Um crocodilo! O crocodilo está alcançando a gente! O crocodilo está a uma velocidade de 5 km por hora! E eu estou a 3 km por hora! Quem está indo mais rápido? O crocodilo! Porque 5 é maior do que 3! Nós precisamos de mais propulsão para ir mais rápido! Então vamos levantar outra vela! Olha só! Minha velocidade aumentou para 7 km por hora! Agora quem está mais rápido? Eu! Isso! Olha só, Blaze! É a montanha onde seu motor aterrissou! Eu não posso velejar até lá! Mas talvez eu possa saltar até lá! Isso aí! A bola vai nos dar... Propulsão! O esmagador já está quase no topo! Ele vai pegar o motor de super velocidade! Eu tenho que pegar meu motor de volta antes que o esmagador chegue lá! Mas como, Blaze? Você não pode andar! Hum... Eu não posso andar! Mas talvez eu possa voar! Voar? Eu posso aproveitar a propulsão desses rotores para poder voar! Uou! Rápido! Vamos pegá-los! É isso aí! Eu tenho... Propulsão! Enfim... O motor de super velocidade vai ser todo meu! O quê? Desculpe, esmagador! Mas este motor é meu por direito! Vá! 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 Não! Não, 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 não! Eca! Uhul! Legal! Só falta fazer uma coisa! Colocar esse motor de volta no lugar dele! Agora sim! É isso aí! Muito bem, Blaze! Você conseguiu o seu motor de super velocidade de volta! Agora vamos correr outra vez! Com a minha super velocidade! Para me dar a super velocidade, digam... Vai, Blaze! Vai, Blaze! É isso que eu chamo de super velocidade! Vamos construir as peças e me transformar em uma catapulta! Primeiro precisaremos do compartimento que segura as bexigas! Para fazer o compartimento, digam... Compartimento! Compartimento! Muito bom! Agora precisaremos da viga que balança ao lançar alguma coisa! Para fazer a viga, digam... Viga! E agora a peça mais importante! O elástico! Quando o elástico estica, ele armazena a energia potencial que nossa catapulta precisa para o lançamento! Para fazer o elástico, digam... Elástico! Elástico! É isso aí! Eu sou uma catapulta... Monster Machine! Ser Blaze! Nós enchemos as bexigas com água! E estão prontas para serem lançadas! Bom trabalho, cafaleiros! Agora, vamos pegar aqueles dragões! E... Isso aí! Boa sorte, Sr. Blaze! Esticando o elástico! Agora nós temos energia potencial e estamos preparados para o lançamento! Parece que um dragão está vindo nesta direção! Mas eu não vejo! Me ajudem a procurar o dragão! Quando virem o dragão, digam... Dragão! Dragão! Acertamos! Isso foi sensacional! Arremesso bonito, Sr. Blaze! Preparem-se! Parece que mais dragões estão a caminho! Vamos usar nossa catapulta para acertá-los com as bexigas d'água! Sempre que virem um dragão, digam... Dragão! 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 Demais! Só resta mais um dragão de fogo! Quando virem o último dragão, gritem... Dragão! Dragão! Pegamos todos! Blaze, olha! O esmagador está quase na linha de chegada! Precisamos alcançá-lo! É hora da super velocidade! Para me dar a super velocidade e ir super rápido, digam... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Olá, Sir Esmagador! O quê? Você de novo? Parece que está na hora de descobrir quem é o mais rápido de uma vez por todas! Te vejo na linha de chegada, Sir Blaze! Isso vai atrasá-lo! Uma bola de lama! Cuidado, Blaze! Não desta vez, Esmagador! Essa não... Eca! E o vencedor da Corrida Real é... É... Sir Blaze! Você conseguiu, Blaze! Você ganhou a Corrida Real! Viva! Você venceu! Uma vitória merecida, Sir Blaze! Você é um verdadeiro campeão! É o rei! O rei! Atenção, atenção! Como vencedor da Corrida Real, eu apresento a ti, Sir Blaze, o troféu da Espada Dourada! Uau! Senhoras e senhores carros! Será que vocês estão prontos para a Porquinho King Game Plus? Estamos prontos! Estamos muito prontos! Daqui a apenas um minuto, vamos descobrir qual equipe tem a velocidade e a força bruta de Porquinho para ganhar este lindo troféu! Com licença, mas é... Eu e o Slope somos a única equipe aqui, então... Eu acho que isso nos torna os vencedores! Então já pode entregar o troféu para a gente! Me desculpa! Mas você não odia! Boa tentativa, trapaceiros! Mas se quiserem esse troféu, vão ter que competir por ele! Muito bem, então! Competidores! Orca os competidores! Para a largada agora! É uma ótima ideia, Zip! Blaze e AJ, vocês querem competir com a gente? A gente! Vamos, Blaze! Vamos lá! Muito bem! Vamos correr! Yahoo! Em suas marcas! Preparado! Parando! Parando! O Esmagador e o Slope estão na liderança, mas não por muito tempo. O Blaze, a Starla e o Zip estão bem atrás dele. Estão bem atrás da gente. Vamos, Slope. Hora de fazer o que fazemos melhor. Trapassear. Uau, cuidado! Essa não. Eles derrubaram a ponte. Tchauzinho! Mas que trapaceiros! Oink, oink! Não podemos atravessar pulando, mas talvez possamos atravessar balançando, igual a um pêndulo. Pêndulo! Saindo pra já! Ajudem a balançar nosso pêndulo. Gritem, pêndulo! Pêndulo! O Zip é tão veloz, mas ficou atrás de nós. Nós vencamos! Um ruim também, pessoal! Senhoras e senhores carros, os campeões da Porquinho 500, Starla, Blaze, AJ e o porco corredor mais incrível do mundo, Zip! 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 Pilotos do espaço, liguem seus motores de foguete! Em suas marcas, preparem, decolar! Começar a acelerar, o motor está funcionando! Corrida espacial! Navegando pelo espaço, bem veloz, nós vamos seguindo! Corrida espacial! Três, dois, um, vai! A corrida espacial, espacial, a corrida interestelar! Vamos, vai, vai! Espacial, espacial, é a corrida interestelar e eu vou ganhar! Oh, 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 oh! Espacial! Oh, 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 corrida espacial! Alguma coisa bateu em mim Bateram na gente também Zuzu Estamos sendo atacados por Caneiros espaciais Cara, isso é ruim Não dá pra terminar a corrida Se não conseguirmos passar pelos carneiros espaciais Não se preocupem, aliens Vamos passar esses carneiros É, só precisamos virar nossas naves Para que os carneiros não possam nos bater Precisamos usar Impulso No momento, nossos motores estão dando um impulso Que nos empurra para frente Mas, se virarmos os motores A explosão vai criar um impulso Que pode nos empurrar para cima Ou para baixo Ou para qualquer direção que a gente queira seguir Rápido Mude a direção do impulso Pelo voo Nova espacial Blaze Vamos lá, amigos Me sigam Me ajude a encontrar os outros carneiros espaciais Para que a gente possa passar por eles Quando vir um carneiro espacial Diga Carneiro espacial Carneiro espacial Mudar direção do impulso Excelente uso do impulso Só tem mais um carneiro espacial Nos ajude a procurá-lo Quando vir o último carneiro espacial Diga Carneiro espacial Carneiro espacial Mudar direção do impulso Mudar direção do impulso Conseguimos Conseguimos Bela finada, astronauta AJ Belo voo, nave espacial Blaze E olha Estão vendo aquele planeta? É ali que fica a linha de chegada Ah, não Mas o esmagador está quase lá Eu vou vencer a corrida espacial E ser o campeão de todo o universo Eu O esmagador espacial Para dar mais velocidade para mim E para os meus amigos Diga Vai Blaze Vai Blaze Eu estou tão perto Tudo que eu preciso agora é de uma selfie minha ganhando Diga Conseguimos Ganhamos a grande corrida espacial Boa amigos A corrida pode ter acabado Mas ainda temos nossas naves espaciais Sim O que vocês acham de voarmos mais uma vez? Legal Vamos nessa 3, 2, 1 Vai A corrida Espacial Espacial É a corrida Interestelar E eu vou ganhar Espacial Corrida espacial Pilotos submarinos Nas suas barcas Preparar Vamos dizer ao Blaze Quando for a hora de começar a correr Quando a luz ficar verde Diga Vai Vai Uhul Vamos lá Se quer ganhar Tem que acelerar E cruzar o azul do mar É original Nunca houve igual Chegou a hora Vamos armar É um Grande freio É de ver o mar Por barreiras de corais Super insano Aqui no oceano Vamos dando Um show Vamos cruzar O mar Acelerando Sempre até ganhar Grande freio É de ver o mar Grande freio É de ver o mar Olha Blaze Uma placa da corrida E diz que devemos seguir por aqui Vamos lá Que estranho Não vejo os outros pilotos em nenhum lugar por aqui Também não Acho que fizemos a curva errada Uma curva muito errada Cuidado Não 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 Ah cara Essas coisas estão lançando bolas gigantes de algas Se quisermos voltar à corrida Precisamos encontrar um caminho além daqueles lançadores de algas Nossa Você ouviu isso? Nossa É uma estrela do mar E parece que ela sabe karatê Ei estrela do mar Seu karatê pode nos ajudar a passar por essas bolas gigantes de algas? Bom golpe de karatê Vamos lá estrela do mar É hora de copiar pra fora daqui Submarino Vai Cuidado Esses lançadores estão prestes a lançar mais algas Vamos contar quantas bolas de algas estão vindo nessa direção Conte comigo Um Dois Três Três golpes Chegando Um Dois Três Quatro Quatro Cinco Seis Agora vamos confiar Legal Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Legal Obrigado pela ajuda estrela do mar É Você nos ajudou a voltar pra corrida Agora vamos AJ Vamos correr para alcançarmos os outros pilotos Submarino Submarino Vai Submarino Vai Blaze Blaze E o vencedor do grande prêmio do fundo do bar é Blaze Submarino Submarino Nós conseguimos Blaze Nós ganhamos Parabéns Blaze E olha que corrida Obrigado caranguejinhos E por ter conquistado o primeiro lugar Olha o que você ganhou Nossa É um troféu É isso mesmo É o troféu Submarino Preparem-se para uma explosão de Combustão É isso aí Conseguimos Só falta mais uma explosão de canhão Com uma pequena explosão de combustão Nós chegaremos aqui E com uma grande explosão Nós chegaremos aqui Para chegarmos até o outro lado Devemos usar uma explosão pequena Ou uma explosão grande Uma explosão grande Isso Lá vamos nós Uma última grande explosão de Combustão Combustão Raios e trofóis Isso aí Nós atravessamos a lagoa dos jacarés E foi uma grande explosão Parados Este é o pico do pirata Uou É bem íngreme Nós temos que chegar ao topo Antes que aqueles carneiros piratas voltem Ei Sabem o que poderia nos levar até o topo Bem rápido Um foguete É Os foguetes usam combustão Para fazer uma explosão Tão grande Que os impulsiona Super alto no ar É isso aí Eu sou o foguete Monster Machine Ora vejam só Você é mesmo um foguete Oh oh São os carneiros piratas Eles voltaram Venham Vamos nos apressar e decolar Contagem regressiva para combustão Em cinco segundos Contagem regressiva Começando nos cinco Cinco Quatro Três Dois Um Compusão Muito bem Muito bem Nós conseguimos Agora finalmente podemos pegar o tesouro De acordo com o mapa O tesouro está enterrado debaixo de um grande X Olhem O X sempre marca o lugar Hmm Deve ter um X aqui em algum lugar Onde vocês veem um X? Isso Lá está ele O tesouro está enterrado bem aqui Vamos escavar Eu já sei Vamos usar a super velocidade Para escavar o tesouro super rápido Para me fazer escavar super rápido Digam Vai Blaze Vai Blaze Olhem Olhem É o tesouro Nós encontramos Muito bem Conseguimos Vamos abrir e ver o que tem dentro Está bem Lá vamos nós Uau 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 Baby Focus Ele está se transformando em uma pista de corrida gigante Uau Que incrível Um tesouro onde se pode correr Raios e trovões Esta é uma pista do tesouro Vamos lá tripulação Vamos dar uma volta Vamos nessa Em suas marcas Preparar Valendo Uau 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 Raios e trovões Corredores em suas marcas Corredores em suas marcas Preparar Preparar Fogo Pisa fundo Eu vou pisar fundo Eu vou Eu vou Eu vou Pisa fundo Eu vou Pisa fundo Eu vou Eu vou Eu vou Acelerar Em primeiro Irei chegar Pisa fundo Eu vou Pisa fundo Eu vou Eu vou Eu vou Pisa fundo Eu vou Pisa fundo Que bela corrida Esmagador Ei vejam Mais equipes Na nossa frente Vamos lá Vamos correr e alcançá-los Eu achei um atalho É agora que eu vou passar na frente dos outros corredores Mas espera Pegar um atalho é trapaça E o Blaze disse pra não trapacear Ah, mas quem se importa? É só uma trapacinha Atalho, atalho, atalho Atalho, atalho, atalho Ah Eu não consigo me mexer Eu estou preso Ei Essa voz é do Esmagador Blaze Ah, não Ele tentou trapacear E agora está preso Me tirem daqui Não se preocupe, Esmagador Vamos puxar você Ah Não adianta Eu vou ficar preso aqui Pra sempre Puxa Ele está preso mesmo Pra tirar ele daí Precisamos de uma máquina Com muita força pra puxar É isso aí Eu sou um guindaste Monster Machine Maneiro É Vamos começar a puxar Está funcionando Mas que barulho será esse? Ah É só um monte de ursos pardos Um monte de ursos pardos? Ah Blaze Rápido Puxar Com força Total Ah Uhul Foi mal, ursos Parece que não podem me pegar Ih, me enganei Vamos dar um fora daqui Esmagador Olha Você fez aquelas bananas caírem E agora alguns dos ursos estão escorregando Eu acho que eu mandei bem Não vou trapacear Não vou trapacear Eles passaram a equipe amarela Não vou trapacear Não vou trapacear Equipe azul Não vou trapacear Não vou trapacear E a equipe verde Eles só tem que passar mais uma equipe Mas já estão quase na linha de chegar Vamos lá, esmagador Você consegue Não vou trapacear Não vou trapacear Uhul Uhul Eles conseguiram O Blaze e o esmagador Vizeram o desafio em equipe Legal, isso aí Não vou trapacear Não vou trapacear Não vou trapacear A corrida acabou, esmagador E nós vencemos Eu não vou Espera Nós vencemos? Nós vencemos? Meus parabéns, parceiro Nós sabíamos Que iria conseguir E o melhor de tudo Você venceu sem trapacear Parabéns pra mim